Na região nordeste mineira, caçadores são procurados por caça ilegal. Acredite, né? Um veado, aí ó, animal da fauna silvestre, foi salvo pela polícia militar do meio ambiente na zona rural de Malacaxeta. Fantônio Peço vai contar essa história pra gente. É, Fantônio, vou te contar um negócio, não é brinquedo não, hein? É, Nicomédi, e veja bem, Nicomédi, a situação. Esse veado mateiro, conhecido como veado mateiro, mas o nome científico, você que gosta também, né? Manzama americana é o nome científico desse animal. Ele estava na zona rural de Malacaxeta, no distrito de Santo Antônio do Mocuri, e era perseguido por cães de caça. E no meio daquela latição e barulho, a dona de um imóvel, ela saiu no quintal pra poder ver o que estava acontecendo, e esse veado, ele veio em direção a essa senhora, como se dizia, me socorre, me salva. Ele estava todo machucado, mas me salva aqui. E aí, ao se aproximar da mulher, os cães pararam e retornaram. Ela impediu que esse animal fosse caçado, abatido, e o que ela fez? Pegou o telefone, ligou pra polícia, se a polícia ambiental foi até o local, o sargento Vanderlei recolheu esse animal, levou-o para o centro de Malacaxeta, onde está internado numa clínica veterinária, porque ele está machucado. E aí, qual o procedimento, me comete-se? O protocolo é que o animal está sendo cuidado por um veterinário, para recuperar dos ferimentos que teve, e, enquanto isso, a polícia vai descobrir quem são os caçadores, porque eles vão responder por crime de caça. E isso tem uma penalização, Nicomédias. Logo mais no MG Record, nós vamos trazer mais detalhes. A polícia de meio ambiente está à procura desses caçadores. Então, vamos colocar o curiol para cantar. Vamos convocar o curiol, Nicomédias, lá no distrito de Santo Antônio do Mucuri, próximo a cerca de 20 quilômetros de Malacaxeta. Então, quem souber quem são esses caçadores, ó, diz que denuncia o 8-1. A sua informação é importante, a sua identidade não. Lembrando que esse animal tem que ser preservado. Estão na lista de extinção, mas são animais que precisam ser preservados para que a natureza possa agir em equilíbrio na apacata cidade de Malacaxeta, Nicomédias. É, deixar a criação viver no habitat dela, né, Fantônio? Sem esses tormentos. Obrigado, viu, Fantônio? Começou o ano já se trazendo aí as coisas, né? Sempre tem uma ocorrência relacionada a essa aí. Captura de animais. É, 2024 já estou vendo que vai ser a Tônica também. Parte do seu trabalho trazer isso aqui, né, Fantônio? Muito obrigado, viu, meu amigo? Obrigado.